Eleva os meus olhos aos montes De onde virá meu Senhor? A guerra está muito forte Preciso de ajuda, Senhor Teu socorro vem do Senhor Que os céus e a terra formam Deus é o guarda fiel Que protege seu povo aqui Ele não dorme jamais E sempre será o rei da paz Oh alma, eu te guardarei Guardarei de todo mal que há de vir Guardarei a tua entrada E a sua saída também Teu socorro vem do Senhor Que os céus e a terra formam Deus é o guarda fiel Que protege seu povo aqui Ele não dorme jamais Ele não dorme jamais Ele não dorme jamais E sempre será o rei da paz Ele não dorme jamais E sempre será o rei da paz E sempre será o rei da paz E sempre será o rei da paz